Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E agora, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, né, primeiro de tudo já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí Hoje é segunda-feira, amanhã vai ter atualização, tá, já foi confirmado Mas até o momento não foi anunciado o horário, né, pela Epic Games Pelo menos até o momento aqui da gravação do vídeo, beleza? Então fique esperto lá no Twitter do Fortnite, né, ele sempre avisa o horário por lá mais tarde Mas geralmente é por volta aí das 4, 5 horas da manhã, né Claro, como sempre, eu vou estar trazendo todos os assuntos e novidades, vazamentos aqui pra vocês Lembrando que amanhã o update vai ser focado, né, no novo evento de Star Wars Que já foi anunciado e olhem só o que o Anzitz comentou aqui, né Ele resumiu aqui, né, tudo que pode estar chegando amanhã Né, um grande evento com relação a Star Wars, logicamente A skin do Anakin, certo, que já foi anunciada, a gente pode ver na tela Tá bem legal, né, bem fiel de fato aí ao próprio personagem Então se você curtiu, já vai, né, separando os e-bugs Uma outra skin de Star Wars também Que até o momento não foi anunciado pela Epic Tipo, a gente só tem o codinome, né, nos arquivos Mas não indica nenhum personagem específico Então, né, pode ser qualquer um de fato Novos itens míticos, né, de Star Wars vão ser lançados Isso aqui é o que muitos leakers estão falando Que eu já comentei aqui no canal Né, relação ali, quem sabe, né, com um novo item mítico de força E uma nova arma também, né, um novo blaster aí chegando Inclusive, né, vai ter a volta do sabre de luz Que é de lei, né, ter no evento do Star Wars Se não, né, praticamente o evento fica pela metade Se não tiver o sabre de luz E a volta também, né, do E11 blaster, beleza? Então se você curte os itens Já vai, né, ficando ligado Que eles vão voltar amanhã na gameplay Provavelmente, né, vão voltar somente em partidas casuais Modo competitivo, né, nunca voltam Esses itens sazonais, né, acho que vão ficar por volta De duas semanas, que é geralmente o tempo Aí de um evento do jogo Possivelmente, né, talvez Aí novas perks chegando, né Inclusive aconteceu no evento de Páscoa Perks sazonais, tá ligado? Então pode ser que amanhã, né, também cheguem perks sazonais Com relação a itens Star Wars, alguma coisa do tipo Seria interessante, né, e quem sabe Também, né, um novo pacote aí de level up Que já não é vazado há um certo tempo Sempre é vazado a cada duas atualizações Se eu não me engano, então Se você curte, né, esse tipo de pacote Fique esperto também Além, né, claro, de outros vazamentos Com relação aí à loja, né, novas skins, cosméticos E isso já é, né, de costume em toda atualização Então tá aí, né, só pra vocês querem ciente Já do que pode estar chegando amanhã Né, claro, também pode ter outra coisa Que a gente não esteja esperando Mas a princípio, né, vai ser focado ali No evento do Star Wars Quem sabe tenha também recompensa de graça Algo do tipo, né, enfim, né, fique esperto Se você curte, né, a saga Com certeza é um evento bem legal pra você E se você quiser comprar, mano Qualquer item na loja aí, né Chegada dos novos itens Star Wars Quem sabe à volta de outros Eu ia ficar muito feliz mesmo Se você utilizasse a tag Vagabito Aí na opção de apoio ao criador da loja Ajuda muito mesmo aqui o conteúdo, beleza Não deixe de apoiar algum criador De fato, ajuda bastante a gente Se você escolher apoiar aqui o canal Vai ficar muito grato aí de coração Enfim, mano, outra coisa que eu separei aqui também É uma curiosidade sobre data Porque hoje completou exatamente Cinco anos Repito Cinco anos Do lançamento da quarta temporada Do capítulo 1, mano Sim, a temporada Do ômega, do carboneto Que foi uma das principais temporadas Do jogo, tá ligado? Quando o Fortnite tava, tipo Crescendo muito aqui no Brasil Muita gente começou a jogar nessa época Enfim, mano, ela foi lançada Já primeiro de maio De 2018 Então já faz meia década aí Que foi lançada essa temporada E, tipo, é a única temporada Que de fato eu lembro O dia certo Né, mano Porque, tipo, eu lembro Os outros meses, assim Quando foi lançada a temporada Mas nunca o dia exato Eu vou lembrar, tá ligado? Agora, a quarta temporada Do capítulo 1 eu lembro Porque é dia 1º de maio, né No feirado Então fica muito fácil de lembrar Eu lembro muito bem O dia que eu tava fazendo e tudo mais Mas, enfim Se você jogava na época Comenta aí Se você curtiu aí a temporada Acredito que sim Porque foi uma temporada de fato Muito importante, né Bem legal Muitas coisas chegando Né, paz de batalha Insano demais Enfim, né, rapaziada Cinco aninhos já O tempo, né Voa, voa E eu falo isso, sei lá Toda semana aqui no canal E eu não canso de falar Mas, enfim Outra coisa que eu também Separei aqui pra falar pra vocês É com relação ao passe de batalha, né Ontem foi domingo E as vezes falou sobre o passe Né, como de costume Já que eu não falei ontem Aqui no canal Né, eu vou falar aqui agora Olhem só o que ele escreveu aqui O capítulo 4 Temporada 2 do Fortnite Está 55% concluído Restam 41 dias, né Para terminar Se eu não me engano A última vez que eu falei Também faltava, tipo 40 dias, basicamente Só que a Epic Games mudou, né A data Aí do lançamento Da próxima temporada, né Acabou adiando alguns dias Por isso, né Tipo, ainda falta Mais ou menos 40 dias Para alcançar o nível 200 do passe Hoje Você precisa estar no mínimo No nível 114 E no nível 57, né Hoje Para chegar no nível 100 No final da temporada Lembrando, né Isso aqui é tirando Todas as questões Das missões acumuladas Vai ter vento ainda, né Inclusive amanhã Como eu falei Vai ter vento de Star Wars Que provavelmente vai ter Mais XP, né Chegando através de missões Algo do tipo Então, né Tipo, você pode pegar o nível Que você quer tranquilamente ainda 41 dias é bastante tempo, tá ligado Tem o modo criativo O criativo desse ponto zero Inclusive os mapas ali Estão dando bastante XP também Mas eu sempre aviso Toda semana Para ficar alertando a galera Tá ligado Porque eu sei que muita gente Assim como eu Deixa para a última hora Mas só, né Para deixar agilizado Que tipo, ainda falta, né 40 dias Mas daqui a pouco Falta uma semana Né, é bom, né Vocês fazerem um pouquinho Ali de XP cada semana Para não fazer, né Tudo na corrida No final aí da temporada E voltando a falar aqui Sobre Star Wars O Leaker Shine Acabou de postar aqui Uma novidade quentinha, manos Que pelo jeito Vai ter, na verdade Quatro skins de Star Wars Sendo lançadas E não somente duas, né Tipo, a gente sabe Que duas estavam nos arquivos, né Pelo codinome Uma delas que já foi anunciada O Anakin E tinha outra Mas pelo jeito, né Amanhã vai ter atualização Epic Games Vai colocar mais dois personagens Nos arquivos Para chegar também na loja Então vai ser o Anakin E mais três personagens E não somente mais um, tá ligado Ele falou, né Que de acordo aí com vazamentos Alguns criadores de conteúdo Vão estar recebendo Quatro skins Amanhã na atualização E muito provavelmente Todas elas Vão ter relação, né Com Star Wars Então ele comentou, né Que claro, né Mais duas skins Além do Anakin E a outra Que tinha sido vazada Pelo codinome Estarão chegando Ali embaixo ele colocou Somente alguns personagens Que ele gostaria Que chegassem Não é confirmado Mas enfim, né Se você então é fã da saga Tem mais uma notícia boa Vai ter mais personagens Chegando, né Pelo jeito quatro aí De uma vez E tipo assim, mano O Anakin já é muito importante Eu acho que já demorou Para o Anakin ser lançado Quem sabe vai ter Outro personagem bem legal Chegando O Darth Maul, por exemplo É um que eu acho Que ia ser muito, muito legal Enfim, né Fica esperto A loja promete Amanhã na atualização E uma parada bem importante, mano É sobre o modo criativo 2.0 Recentemente De acordo aqui Com o Leaker Shiner Foi compartilhado Informações da Epic Games Num Pergunta e Resposta Sobre o futuro De coisas que podem estar chegando Ele escreveu o seguinte Recursos de pesquisa Um recurso de pesquisa Aí no descobrir É uma prioridade Para a Epic Games Mas é difícil De implementá-lo Criação de itens próprios A capacidade de criar Suas próprias armas e itens Aí no criativo 2.0 Não vai chegar em breve Mas a Epic Games Quer que isso aconteça No futuro Suporte para o VR A Epic Games Está aberta Para ter suporte VR Dentro do criativo 2.0 No futuro Mas não está atualmente No roteiro Personalização De armas existentes Essa atualização Chegará a algum momento No futuro Já confirmado pelo jeito E controles Em movimentos personalizados A Epic Games Está atualmente Explorando maneiras Que permitem personalizar Controles, câmeras E movimentos Então está aí Algumas informações Bem interessantes Do que pode Chegar mais em breve No criativo 2.0 Algumas coisas Chegando mais para frente Outras não estão Nos planos da Epic Games Para todo mundo Ficar ligado Que esse modo É claro Vai sofrer muitas atualizações Ainda Vai ter muita coisa Chegando E tende sempre A melhorar Cada vez que o tempo Vai passando Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostados aqui do vídeo Se você gostou Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito Claro também Mande para os seus amigos Para todo mundo Ficar ligado Que amanhã A atualização Vai ser focada Em Star Wars Pelo jeito 4 skins chegando Neo Anakin Muita coisa E item chegando também Enfim Vai ter uma atualização É claro Bem interessante Eu vou trazer tudo No canal para vocês Mas então é isso Manos aquele Abraços E vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau